Agora novas informações sobre a crise no abastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros. Há risco de faltar combustível nos aeroportos brasileiros. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília. Boa noite Alessandro. Onde é que a situação está mais complicada? Olá Adriana, Celso, boa noite a todos. Sete aeroportos no país estão em alerta e podem ficar sem combustível a partir de amanhã. Os casos mais críticos são o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de Palmas, Recife, Aracaju e Maceió. Esses aeroportos correm o risco de não ter mais combustível a partir de amanhã. Outros sete têm o combustível para mais dois dias, entre eles o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília só estão autorizados a pousar os aviões que não precisem reabastecer. A Infraero informou que está monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores. A orientação dada aos passageiros é que procurem as companhias aéreas para saber a situação dos voos. Olha, por enquanto ainda não há uma previsão para essa paralisação terminar, mas amanhã cedo há uma reunião aqui em Brasília que vai contar com a participação das pessoas que estão protestando e também da Casa Civil aqui do governo. O PROCON está multando essas empresas e postos que estão praticando preços abusivos. É exemplo daquele que a gente mostrou no início do jornal lá em Recife. Esse posto foi multado em 500 mil reais. De Brasília, Alessandro Saturno.